Carros pela cidade Correndo contra o tempo Distantes no vazio Atormentados pelos males De uma era turbulenta E sem alívio E eu anseio Pela noite ou pelo dia Dia sublime E na saudade por alguém Que eu ainda não vi Me imagino Correndo pra teus braços Ó Pai Eu só quero a calmaria Do lugar que sopra O vento da paz Guiando as águas tranquilas Sou estrangeiro Mas vou seguindo Para o eterno mar Enquanto eu espero O momento em que vou te encontrar Quando não sei Um dia eu sei Estarei no meu lugar No meu lugar Tão sublime Jerusalém Oh Jerusalém Jerusalém Oh Jerusalém Jerusalém Oh Jerusalém Jerusalém Oh 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 Encontrei a calmaria O lugar Que sopra O vento da paz Vem junto As águas tranquilas Sou um estrangeiro Mas compreendo Que o eterno mar Começa no momento Em que vivo Para te encontrar Hoje encontrei Hoje encontrei Em ti Encontrei 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 O meu lugar O meu lugar Encontrei O meu lugar O meu lugar Encontrei O meu lugar Oh, sublima Hey! A CIDADE NO BRASIL